SMT realiza campanha de conscientização sobre vagas reservadas para idosos e deficientes. Esse espaço, esse espaço existem nas ruas, supermercados e shoppings da capital, mas mesmo com placas e pinturas indicando que os locais são destinados para pessoas idosas e deficientes, não são respeitados pelos motoristas. Lorenvaldo tem 64 anos e direito de usar vaga de idoso. Ele já se acostumou a enfrentar o desrespeito. Geralmente é nos mercados, nas portas de mercado, no shopping, né? O povo não respeita. Não respeita. A desculpa é a de sempre. Muitas das vezes você comunica com a pessoa, não, eu estou indo é rapidinho, não dá nem atenção para a gente. Nem o superintendente da prefeitura deficiente escapa. Já aconteceu comigo e acontece diariamente com pessoas com deficiência aqui em Goiânia. E se o inverso acontecesse? Imagine que você encontrou aquela vaga de sorte bem na porta do comércio, mas aí tem alguma coisa te impedindo de estacionar. Uma cadeira de rodas, uma não, várias espalhadas pelo centro da cidade. O tema da campanha da SMT é essa vaga não é sua, nem por um minuto. Deu o que falar. Fica bem surpreso, né? Porque a gente não espera, né? O objetivo é esclarecer que só pode usar a vaga quem tem esse cartão de idoso ou deficiente. Esses cartões, eles são disponibilizados no Atende Fácil, da prefeitura, no VAPT e VUPT. As pessoas dão entrada com a documentação pessoal, inclusive comprovando que mora em Goiânia, e mais um laudo médico com o CID, a Classificação Internacional da Deficiência. Já foram aplicadas mais de 1.500 multas em Goiânia por esse motivo. A infração é gravíssima. Ela é uma infração que é penalizada com sete pontos na carteira, ela é gravíssima, e no valor de 293 reais o valor dessa infração. A fiscalização será intensificada durante a campanha. Amanhã, os agentes estarão em Campinas e no sábado, em shoppings da capital.